O Departamento de Trânsito do Paraná iniciou nesta segunda-feira em todo o Estado as ações educativas da Semana Nacional do Trânsito, que acontece anualmente no mês de setembro. O objetivo principal é a conscientização da sociedade sobre comportamentos que colocam em risco a vida de todos que utilizam as vias, sejam motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Em Paranavaí, uma blitz foi realizada no centro da cidade e na ação foram distribuídos folders e antenas corta-pipas. A campanha desenvolvida pelo Detran Paraná em parceria com a Secretaria do Estado da Comunicação tem como tema este ano não seja um perigo no trânsito. Em Paranavaí, diversas atividades serão realizadas para lembrar a data e as ações seguem até o dia 25 deste mês. Perfeito, nós estamos em plena Semana Nacional do Trânsito e baseado nisso nós estamos aqui no grande centro de Paranavaí fazendo uma blitz educativa, principalmente para trabalhar com motociclistas, que tem uma série de problemas. E principalmente a questão de distribuir a antena contra o cerol, principalmente. E o objetivo nosso é justamente isso, que todos utilizem esse equipamento para evitar esmagamento, evitar corte de jugular com esse cerol das pipas, principalmente. É importante a gente salientar também que não adianta só o poder público realizar diversas campanhas, o motorista tem que se conscientizar da importância de um trânsito mais seguro. Perfeito, manter o veículo sempre nas melhores condições, fazer as revisões previstas para o veículo, verificação de óleo, enfim, as peças que sempre precisam fazer a reposição, é sempre importante o motorista estar preocupado com essa questão. E ele sempre está preocupado com o trânsito, porque afinal de contas nós precisamos de um trânsito seguro. O Gilson trabalha como office boy para um escritório da cidade. Segundo ele, as ações são de suma importância para conscientizar o motorista quanto ao respeito com as leis de trânsito na cidade. Além de dar muita segurança ao motoqueiro, e também incentiva, estimula outros a fazerem o mesmo, outros motoqueiros, porque querendo ou não, essas campanhas que vêm acontecendo, é um estímulo para poder prever mais a segurança de cada office boy. Principalmente vocês que estão diariamente aí no trânsito, atuam como office boy, então é uma campanha de suma importância mesmo, né? De suma importância, eu acho que falta muitas vezes conscientização das pessoas, né? Porque no carro as pessoas têm segurança e têm segurança também, mas o motoqueiro está mais exposto, né? Um fio de pipa, uma linha de pipa, um galho, um fio de telefone na rua, como vários acidentes já têm ocorrido, não só aqui em Paranavaí, em outras cidades. Eu acho importante a campanha, que é uma forma, qualquer campanha, é uma forma de incentivar as pessoas a prever mais a sua segurança no trânsito. Com certeza, muito bom. Obrigado.